Teu valor Que especial é viver no seu secreto O que importa pra Ele é o que realmente és Venha dupla honra e Deus irá sorprender Deus trabalha em favor daqueles que O obedecem Chore e descanse nos braços do seu Pai Deus trabalha em favor daqueles que O temem Não desiste, presa, vem e receba o seu galardão O seu galardão Ajo que houver Ele decretou vitória E receba o seu galardão O seu galardão Não importa quem se opõe a isso Receba, receba Quando tudo está difícil Quando tudo se opõe a você Neste momento Neste lugar Em que o rio se desvia Deus trabalha em favor daqueles que O obedecem Chore e descanse nos braços do seu Pai Deus trabalha em favor daqueles que O temem Não desista, presa, vem e receba o seu galardão O seu galardão O seu galardão Não importa quem se opõe a isso Não importa quem se opõe a isso Receba, receba O seu galardão 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 Não importa quem se opõe a isso Receba, receba Receba, receba Amém.